Olá, seja bem-vindo à Academia Continente. O meu nome é Rui Ribeiro, sou autor do blog Faze e Come e hoje vou-lhe deixar algumas dicas para preparar em sua casa uma deliciosa tábua de queijos desenchidos. A primeira coisa que temos de fazer quando queremos preparar uma tábua de queijos desenchidos é decidir onde é que vamos apresentá-la. E temos três opções. Podemos apresentá-la num prato. Podemos apresentá-la numa ardósia ou, como é mais habitual, numa tábua de madeira. Também podemos usar uma combinação de madeira e da ardósia ou, inclusive, dos três, se quisermos apresentar uma variedade maior de produtos. Neste caso, eu vou escolher a tábua e a ardósia. Para compor uma tábua harmoniosa, devemos escolher produtos que sejam diferentes. Diferentes em textura, diferentes em intensidade e em sabor. Eu tenho, por exemplo, um queijo manteigado de ceia, que é um queijo de ovelha muito suave. Tenho um queijo doc de serpa. É um bocadinho mais intenso e, no final, tem um travo mais picante. É ideal para acompanhar a tábua de enchidos. Enquanto que o de ceia é mais para o final e combina super bem com uma fatia de marmolada ou, por exemplo, um doce de abóbora, que eu também vou usar. Quanto aos enchidos, vamos usar uma chouriça moira. Vamos usar a copita de porco preto, que é feita com o cachaço. O porco preto é super suave. Derrete-se na boca. Ainda costuma bem já fatiada. Vamos usar uma alheira de mirandela. Vou usar o chouriço de carne de arganil. O salpicão de lamego. E ainda um presunto das beiras, que, pelo seu clima e altitude, fica com uma cura impecável. E o presunto é delicioso. Tenho 12 meses de cura. Portanto, o final é um travo salgado, mas é delicioso. Para complementar esta tábua, vou usar alguma fruta. Tenho uvas, tenho framboesas, mas podem usar morangos. Pode usar, por exemplo, mirtilos, melancia. Use a fruta da época e a fruta que tiver à mão. E nozes, porque os nozes combinam muitíssimo bem com os queijos que vamos usar também. É imprescindível uma tábua de queijos e de enchidos ter a acompanhar de pão. E aqui pode usar grecinos, pode usar tostas. Neste caso, eu optei por usar um pão de mistura, a lentejano. E vou usar também broa da Vinci, que combina muitíssimo bem, quer com os enchidos, quer com os queijos que o tenham com eles. Portanto, vamos passar à montagem da tábua. Comece por retirar todos os produtos do frigorífico, pelo menos de uma hora de antecedência. Assim, irão recuperar a sua textura e aroma característicos. Corta o salpicão do lombo de lamego em fatias fininhas e disponha-as na tábua, de forma organizada. Por ser utilizado o vinho da região no seu tempero, este enchido resulta muito aromático. Seguidamente, adicione algumas fatias de copita de porco preto, que é feita à base de carne de cachaço de porco preto, e que já vem fatiada, o que facilita muitíssimo a montagem da tábua. Corta o chouriço de carne de erganil, que graças às matérias-primas utilizadas e aos temperos típicos da região das beiras, é um produto único, ideal para comer grelhado ou, como neste caso, arro delas. Adicione algumas fatias de presunto da beira baixa, dispostas de forma mais irregular. Vamos adicionar também umas fatias de salsichão de porco preto, criado ao ar livre, que passa por uma cura natural e que é dos meus preferidos pela sua combinação da carne e gordura com os grãos da pimenta preta. Disponha as fatias ao retório de uma taça ou copo, de forma a formar uma flor. Vai ver que fica giríssima! Corta então o queijo de serpa em fatias. Este queijo, com demominação de origem protegida, tem uma consistência macia e é produzido a partir de leite de ovelha da região de serpa. Pelo clima e pastagem desta região, este queijo tem um sabor ligeiramente ácido e um final levemente picante. Adicione um queijo de ovelha manteigado de ceia, característico pela sua textura cremosa. Este queijo de pasta mola é também ideal para servir como sobremesa. Corte de fatias generosas e disponha-as na tábua. Adicione um pouco de fruta fresca, uvas e framboesas ficam sempre bem. Complemento com metade de nozes ou outros frutos secos que tenha por casa. Coloco uma tacinha com doce de abóbora, que combina tão bem com estes queijos. E para terminar esta tábua, vou usar a chouriça moira e a alheira de mirandela. Quer uma, quer outra, vou cortar em rodelas bem generosas, porque apesar de poderem ser confeccionadas no forno inteiras ou brilhadas, eu vou usar assim, já cortadas as rodelas, bem grossinhas e vou brilhar numa frigideira até ficarem bem douradinhas. Este contraste do quinto e do frio na nossa tábua vai aportar ainda mais contraste e riqueza. Portanto, eu vou só complementar aqui a minha tábua com a alheira e a chouriça moira agregadas. Assim, vou colocar aqui perto do presunto. Aqui também, junto com o queijo. Umas azeitonas temperadas e, para terminar, o pão. Portanto, temos aqui o pão de mistura a lentejano e temos a broa de vintes. Vou cortar umas fatias. É uma broa mais densa, mas que combina na perfeição com este tipo de encheço. Espero que tenham gostado destas dicas que façam em vossas casas e conto de ver-vos em breve. Até breve. Tchau. 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 Tchau.